Vou falar agora do seu prefeito Hildon Live, mais conhecido como Hildon Live. Ele é o Hildon Chaves, mas um modo carinhoso, Hildon Live. Eu vi até que ele diminuiu as lives dele. Ele diminuiu porque estava tendo muita problemática, estava tendo muita rejeição. O prefeito Hildon, ele estava com o índice de popularidade, chegava a ultrapassar, eu acredito, mais de 70%, 80%. Hoje ele não passa de 40%. Rejeição, então, misericórdia. Está totalmente, sabe, numa situação complicada. Ele foi no futebol aqui dos amigos de Roraimo, de Romário, Mariana e outros. Ele entrou no campo, a vaia cantou, porque infelizmente está deixando a desejar. Nada contra o prefeito Hildon, nada contra a pessoa do Hildon Chaves, mas, como prefeito, sinceramente, eu quero dizer que está deixando a desejar. Mas eu quero renascer ou voltar com o tema, que é a iluminação pública de Porto Velho. Ele fez o compromisso conosco, após a majoração, a regulamentação da CUSIP, que iria regulamentar, melhorar a situação dessa contribuição, mandando uma mensagem para a Câmara de Vereadores, para alterar o dispositivo, para tentar reduzir ou criar uma faixa, para igualar ali um nível razoável de pagamento dessa contribuição. Só que até o presente momento, nós estamos hoje, dia 20 de março de 2018, só passa de balela. A arrecadação da Endu, com certeza, foi muito maior do que ele estava arrecadando, após a aprovação dessa lei. Vou cobrar novamente, o prefeito só fez o compromisso, foi comigo, com o deputado Jesuíno, que é de Porto Velho, encaminho esse projeto para a Câmara de Vereadores, para ser apreciado, para ser votado. Honre a sua palavra, honre a sua palavra, que o político tem que ter pelo menos uma coisinha, a palavra. O senhor não fez o compromisso conosco, na presença de várias pessoas? Então o senhor encaminhe para a Câmara de Vereadores, esse projeto, deputado Léo Moraes, que causa vergonha, Porto Velho ter uma iluminação pública precária, e ter que pagar um alto valor. A escola municipal Jorge Andrade, municipal de música, senhores, causa vergonha na cara do gestor que permite as pessoas estarem naquele local. Parece lá que está chovendo, mas a chuva está entrando de forma direta no local. Prefeito, o senhor recusou 250 mil reais de emenda de nossa autoria. O senhor recusou, deputado Léo Moraes. Ele falou que tinha orçamento para fazer a reforma na escola Jorge Andrade. É mentira. É mentira porque até agora, no ano passado, para agora, nada foi feito. Se o senhor recusa, o senhor deve ter muito dinheiro. Então o senhor faça, porque eu garanto para o senhor que as suas empresas, as suas faculdades, não se encontram com esses telhados da forma que encontra a escola Jorge Andrade. Eu garanto para o senhor. Não vamos deixar abandonado também locais que estão trazendo uma certa garantia, uma certa esperança para jovens, para crianças que estão lá aprendendo música. Inclusive tem pessoas que já ultrapassaram os seus 30 anos, 40 anos, fazendo ali, motivando a música, a cultura no nosso município. Acabar, já não temos tantos centros, já não temos tantas escolas. E aqui temos, já tem que ser jogada, meu amigo, fecha a porta, porque, sinceramente, Porto Velho, deixa eu matar você. Pode ser o seu jargão a partir de hoje.